Fala estudante, como vai? Aqui é o Adriano, o seu treinador de estudos. Nesse vídeo eu tenho um tópico bem interessante, que eu tenho certeza que se você começar a utilizar dentro dos seus estudos, a partir de hoje, a sua taxa de recordação vai aumentar de maneira tremenda. O tópico do vídeo de hoje é mapas mentais para captura e entendimento do conteúdo estudado. Mapas mentais para captura e entendimento do conteúdo estudado. Eu vou começar contando para você uma história de um estudo que foi feito em 2002, que foi publicado em 2002, sobre a utilização dos mapas mentais dentro de um estudo, para medir a taxa de retenção, para medir quanto de recordação um certo grupo de alunos de medicina, no caso da odontologia, tinham depois de uma semana de um conteúdo dado estudado. Eu vou explicar com detalhe, mas eu só queria dar esse overview aqui para você. Então, uma rápida introdução aos mapas mentais. Ele foi criado por Tony Guzan. É uma maneira de destacar o conteúdo por meio de palavras-chave, imagens, cores. Tony Guzan morreu agora em 2020, 2019, foi em paz, fez uma enorme diferença na vida de vários estudantes. E desde então, várias pesquisas estão sendo feitas para medir a eficácia dessa técnica no uso cotidiano de estudos. Nas ideias de pesquisa de como que o estudante pode melhorar a sua capacidade de retenção, como que ele pode, dado um certo texto, dado uma certa aula, se ele anotar por topificação, se ele anotar por mapas mentais, o que que tem uma taxa maior de recall, de recordação, o que que faz com que o aluno aprenda melhor matemática, será que é o uso do método de Cornell ou o método de um outro separado. Então, esses estudos são bem interessantes e eu vou trazer com mais frequência aqui para o Autodidatas Academy, explicando para você como é que utiliza esses métodos todos. No vídeo de hoje eu vou falar mais precisamente dos mapas mentais e desse estudo de 2002. Eu vou colocar também aqui na descrição a referência desse estudo que eu li, para que você leia também e, se eu falar alguma merda aqui, se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir e talvez eu grave outro vídeo comentando. Então, em 2002 foi publicado em um periódico um artigo compartilhado, compartilhando os achados feitos por um estudo sobre o uso dos mapas mentais para estudantes de Autodidatas. O objetivo desse estudo, como você pode ver para essa imagem que eu vou colocar aqui na tela, vamos aqui, deixa eu pegar a imagem aqui para me ler para você. Está em inglês, mas é fácil de traduzir. Então, quando eu explicar agora, quando eu explicar como é que foi feito esse estudo, você vai entender basicamente o objetivo desse texto. Pelo que eu entendi, os pesquisadores tinham uma pergunta. Se o estudante utilizar o mapa mental ou outra técnica de estudo, o que vai fazer a taxa, o que terá uma maior taxa de retenção? O que fará com que ele recorde mais o conteúdo? Essa era a pergunta básica. Então, eles pegaram 100 alunos de odontologia, separaram dois grupos, ok? O grupo 1 para o grupo 2, jóia? O grupo 1, ele era um de alunos, e é claro, para esse grupo, para essas 100 pessoas, eles foram dados o mesmo texto com 600 palavras, jóia? No grupo 1, ele foi dado a escolha de estudar aquele texto de 600 palavras por uma técnica preferida do aluno. Então, toma aqui o texto, você tem essas 600 palavras para ler, estudar, e você pode usar qualquer técnica que você quiser para estudar esse conteúdo, beleza? Jóia. Grupo 2, ó, aqui está o texto, o conteúdo de 600 palavras, você tem que estudar ele, mas você tem que estudar com os mapas mentais, ok? Ah, mas eu não sei como é que eu uso o mapa mental. Aí, o que os pesquisadores fizeram? Deram um crash course, um curso, um curso, né, introdutório sobre mapas mentais, um curso ensinando como é que eu uso os mapas mentais para estudar lá. Maravilha. E aí, eles deram esse material para eles estudarem. Estudaram. Uma semana depois, eles mediram a taxa de recordação desses alunos, para tentar ver, para tentar encontrar se tinha mesmo uma diferença entre o uso de outras técnicas ou o uso do mapa mental. Lembra? O que eles estavam medindo era se o mapa mental era mais eficaz, se fazia com que o aluno recordasse mais o conteúdo escrito. E aí, o que eles descobriram? Eles descobriram umas coisas bem interessantes, eu vou falar sobre duas aqui. A primeira coisa que eles descobriram foi que o grupo número 2, o grupo dos mapas mentais, eles recordavam de 10% a 22%, uma a mais do que o grupo número 1. Então, utilizar os mapas mentais é bastante eficiente. Por que é eficiente? Porque faz com que a informação que você estuda, lembra? Tenha essa ideia, e eu compartilho essas ideias com você aqui no canal, de que as técnicas de anotações é uma ferramenta mental de captura de dados. Ou seja, você está vendo a aula e você está capturando, registrando num papel, no bloco de nodos e blá blá blá. Mas aí, os pesquisadores, e aqui que é importante, por isso que eu estou compartilhando com você, eles descobriram que não só o mapa mental é uma ferramenta boa para capturar a informação, entender ela no momento da aula, no momento do consumo, ela é boa também para que você mantenha aquela informação na sua cabeça, na sua memória, para que você recorde ela, sua taxa de recordação, ela cresce com o tempo. Ou seja, sem o uso de flashcards, sem o uso de repetição espaçada, ainda assim, fazer a anotação eficiente, fazer, usar os mapas mentais, te ajuda a recordar a informação no longo prazo. O grupo número um, o grupo que estudaram com técnicas que eles mesmos escolheram, eles tinham uma taxa de motivação para estudar muito maior, não sei se é muito maior para dizer a verdade, mas ele tinha uma maior motivação para estudar do que o grupo do mapa mental. A conclusão que eu vi que eles chegaram foi que o que fez a diferença de motivação foi a escolha. Os que tiveram a chance de escolher encontraram uma motivação maior porque eles mesmos escolheram a técnica, ou seja, estavam mais confortáveis com o uso de certas técnicas. Quem teve que treinar, fazer o curso, aprender a usar e blá blá blá, não estavam tão motivados assim. E ainda assim, eles tinham uma taxa de retenção maior, de recordação maior da informação estudada. Por que isso é interessante? Porque, outro motivo do porquê, se você resolve o problema da motivação, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem um sistema de recompensa lá na criação de hábitos. Se você vai fazer a anotação usando o mapa mental, ok? E aí você vai fazer o seguinte, eu vou estudar por duas horas, fazer a anotação por mapa mental, e depois dessas duas horas eu vou, sei lá, vou jogar por 30 minutos, ou vou assistir algum período de 30 minutos, ou eu vou sair, eu vou pro shopping, ou eu vou, sei lá, tá entendendo? Se você tem na sua cabeça, assim, ah, eu não quero muito fazer isso aqui, não, mas eu vou aumentar a minha motivação, me dando algo que eu quero receber, mas eu não posso, porque eu tô ocupado, estudando, isso aumenta a sua motivação. E provavelmente essa vai influenciar, essa ação influencia a sua motivação. Olha que interessante. Então esse estudo serve, pra responder a ideia inicial do tópico do vídeo, foi que mapas mentais vão te ajudar a entender o conteúdo estudado, mas também vão te ajudar a recordar essa informação. Você precisa, é quase um tem que ter, dentro do seu acervo de ferramentas mentais, o uso de mapas mentais. Maravilha? Então, tomara que eu tenha te convencido disso. Deixa eu fazer um jabá aqui, antes de finalizar. Lá dentro do curso Anotações Eficientes, o módulo de mapas mentais, ele vai ser totalmente repaginado, refeito, regravado. Por quê? Porque agora eu tenho uma ideia totalmente diferente do uso de mapas mentais pro estudo. Então você que é aluno, você que tá pensando em virar aluno, saiba que o módulo de mapas mentais, ele vai ter um acréscimo de novas aulas e algumas atualizações nas próximas semanas. Tudo isso será avisado dentro lá do grupo dos alunos, ok? Então, estudante, se você ainda não é meu aluno lá dentro do Anotações Eficientes, entra lá, dá uma olhada, vê se é pra você. Eu tenho vários módulos lá, falando sobre técnicas de anotações, formas que você pode utilizar pra capturar a informação estudada, fazendo com que, como eu expliquei nesse vídeo aqui, não somente o entendimento inicial, eu tô consumindo a informação, tô escrevendo, tô anotando, aumente, né, o seu entendimento do presente aqui, mas diminui a taxa da... Como é que é o nome daquilo? Ilusão da competência, que é aquela ideia de que só porque eu entendo algo agora, eu vou entender esse mesmo algo no futuro. E aumenta a sua recordação, por quê? Porque, por algum motivo, quando você se esforça pra seguir as regras do algoritmo do mapa mental, você faz com que a informação que você estudou seja codificada na sua cabeça com uma clareza maior, com um critério de concretude. É como se a informação fosse fixada na sua memória muito mais facilmente, utilizando o mapa mental, do que algumas outras técnicas, ok? Me fala o que você achou aí nos comentários, eu vou gostar demais de conversar com você aí e ver o que você acha sobre isso. Se você quiser, você pode acessar aqui o material complementar aqui na descrição, onde eu vou colocar o link lá do blog post, onde eu falo mais sobre isso aqui, expando mais o assunto, coloquei os links das referências também lá no blog post, ok? E por esse vídeo é isso, eu quero que você, estudante, continue estudando, continue aprendendo, desenvolvendo a sua inteligência, utilizando ferramentas mentais. Por esse vídeo é isso, tchau! 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 Tchau!